Os três acusados foram detidos em casa na cidade de Igaratá e estavam com os mandados de prisão temporária concedidos pela justiça. Segundo a polícia, um quarto criminoso envolvido continua foragido. A intenção dos bandidos era assaltar o motorista da van que faz o transporte de estudantes para a universidade e que teria recebido o pagamento do mês naquele dia. Uma das vítimas, que é filho de um policial rodoviário federal, reagiu e acabou baleado.